Fala gente, chegou o dia de mais um show da Blue E nesse caso o Dini volta no oceano né Bem, vocês podem se perguntar Ai Blue, por que você está fazendo outro vídeo no show da Blue? Por causa que hoje é quinta-feira E quinta-feira é dia de fazer show da Blue Entendeu? E por isso eu sempre terei que fazer esse show Onde a Blue tem voz masculina É É estranho Bom gente, vamos entrevistar ele mesmo O cara, bom, o dinossauro onde ele ficou me shippando eu Exatamente, não é tiranossauro Mas sim, a, não O Indoraptor Ah, foca aí câmera É, o Indoraptor O cara onde ele ficou me shippando pra caramba Não sei por que Bem gente, esse é o Indoraptor E bem Fala algo, Indoraptor É Eu sou ele mesmo O maravilhoso O lindo O incrível O majestoso E mimado Indoraptor Mentira, eu não sou mimado por causa que eu prefiro muito mais Lego do que dinossauro Mas enfim né Isso é só o segredo Nossa E você ninguém pode saber disso Enfim, Indoraptor Fale mais sobre você Bom, eu não tenho muito o que falar de mim Eu não sou do... Da área dos dinossauros Por causa que eu sou meio que um híbrido Apesar que todos os dinossauros e giras Que vozes são híbridos Mas enfim né Eu sou de fato um híbrido A mistura da poderosa Indominus Rex Com O... O... O DNA da Velos Raptor Blue E por isso o seu irmão não fica me shippando com a Blue Mas... Esquece isso Do shippo, ok? Ok Meu Deus Eu definitivamente odeio essas pessoas que ficam me shippando com o Indoraptor Eu definitivamente odeio essas pessoas É Também eu odeio esse tipo de gente Bom Por sorte que o filme do Jurassic World já passou de moda E bem Assim Ninguém pode shippar eu e a Blue né É Não é gente É Espero que isso não aconteça Com o Indoraptor Ah Fale mais sobre os A sua altura Bem A altura maior que o ser humano Não A altura maior que o ser humano Não Meu Deus Gente A pessoa não entende Ou melhor Dinossauro não entende Que não existe ser humano nesse planeta Mas a gente está no período huloceno E o período huloceno é o período onde está a gente Ou seja, os seres humanos Entendeu? Sim Eu sei Mas a gente não deveria ser animais A gente não deveria saber da existência desses animais horríveis Que são os humanos Oh Fica calma Blue Nem precisa ofender os inscritos Eu me embaralhei até Entendeu? Mas não ofenda os inscritos Pelo amor de Deus Blue Eu sei Mas Esquece Melhor continue O que você falando do Raptor Melhor continue Bem Eu tenho quase 3 metros de altura Eu tenho 8 metros de comprimento E eu sou bastante inteligente Misturando a inteligência da Blue Misturando a inteligência da Blue E também da Indominus Rex E também eu tenho uma lista igual a Blue Porém a minha é muito melhor que a da Blue Olha É É Pode nos comentar se você preferir a lista da Blue Ou a minha Mas obviamente o meu é melhor Ai meu Deus do céu Se a pessoa falar alguma outra idiotice Eu juro que eu vou dar um arranhão nele Oh Fica calma Blue Fica calma Meu Deus Eu só falei uma palavra e já fica ofendida Não é que eu seja ofendida Mas é por causa que eu sou meio É Você sabe Meio Itada Sabe Sim Eu sei Eu sei disso E bem Fale mais sobre você do Raptor Eu definitivamente não sei quanto Quantos de quilômetros eu corro Mas só sei que Eu consigo fazer duas poses Eu consigo fazer pose quadrúpeda Que é o que eu estou agora E bípeda Eu também consigo fazer pose bípede Ou seja O animal mais civilizado Entendeu É Bem legal isso Que legal o Indoraptor E vocês tem mais algo que dizer? Eu consigo ver as coisas no escuro Que é bem legal por sinal isso É Eu acho que é só isso É Não tem muito o que falar de mim Eu sou legal Mas não tem muito o que falar É só isso mesmo Bem gente Esse foi o fim de mais um show da lua Nós vemos na próxima quinta-feira Tchau